Olá pessoal da Shop TV, Márcio Reis, ao meu lado Dr. Rodolfo, somos da MR Advogados Associados e hoje no quadro da lei gostaríamos de falar para vocês um tema muito relevante. Apesar de sermos defensores do comércio local, hoje inevitavelmente as pessoas estão comprando muito online, nos famosos e-commerces, muitas plataformas fornecendo de tudo, até mesmo gêneros alimentícios, mas aí surgem vários conflitos que de repente o consumidor não sabe, né, Dr. Rodolfo, direito o que ele tem. Então compra online, você está vendo a fotografia, você tem as especificações do produto, mas você não sabe realmente a qualidade do produto, se ele te agrada ou não, se o tecido, se você for comprar roupa, se o tecido te agrada ou tá. E para isso existem regras, existe o código de defesa do consumidor. E aí, mas e se eu não gostei do produto, Dr. Rodolfo? Chegou, eu comprei online, paguei no cartão, eu paguei à vista, aproveitei o desconto no Pix, paguei no Pix, porque tem desconto atrativo hoje, e daqui uns dias chega, tem hora que chega no outro dia, agora tem compra e chega no outro dia. Dura quando eu chego, dura quando eu chego. Mas eu não gostei do produto, o que eu faço? Márcio, como você disse, é um tema muito relevante no momento, as pessoas estão comprando muito via internet, e isso é bom que as pessoas saibam. Tem sete dias para arrependimento, são sete dias que a pessoa tem para declarar, entrar em contato com a empresa que não gostou, tem algum problema, às vezes, como você disse, no material, não serviu a roupa, às vezes lá na medida que você chega, nós que temos probleminha já, gordurinha do lado de cá, gordurinha do lado de cá. Olha, você está falando de você, né? É, eu quis dizer nós, mas eu já, então eu, às vezes não encaixa, não fecha, um botão, eu tive situações de um botão que está meio estourando, mas nessas situações você experimenta, não gostou, quero devolver. Você tem sete dias para devolver, isso está no Código de Defesa do Consumidor, esse prazo tem que ser respeitado, porque se não for respeitada a empresa lá, o vendedor não é obrigado a receber o produto de volta e tem um detalhe do frete, né? Acho que você poderia também explicar para a gente, em relação ao frete, de quem que é a responsabilidade nesta devolução? O frete é algo importante no custo ali do produto, você tem que devolver, às vezes para trocar, vem de novo, quem que é a responsabilidade? O consumidor tem que saber, na realidade, que nessa modalidade de compra, ele tem direito a receber um voucher, que você vai até o correio, posta esse objeto e é tudo por compra, não ao custo, né? Por conta do vendedor. Então, independente de você estar devolvendo o produto porque de alguma maneira você não gostou, ou por conta que o tamanho não serviu, ou por conta de que o material não te agradou, a cor está desbotada ou veio com algum defeito, esse voucher, na realidade, é enviado pela empresa vendedora e você tem um prazo para colocar no correio as custas do vendedor. Então, o consumidor não tem custos com isso. É claro que algumas empresas, num primeiro momento, elas não revelam isso a você. justamente numa tentativa de que você vá até o correio e pague a postagem, até por desconhecimento. Então, você, consumidor, que está se sujeitando a uma compra dessa e não gostou por alguma forma do produto, exija, peça para o vendedor, justamente o voucher para a postagem, empresa ou tem outras plataformas que recolhem o produto em algum lugar, ou até mesmo na sua casa. Então, eles marcam a recolha, recolhem esse produto, mas sempre às custas do vendedor. O marketing já deve ter tido algumas situações também, conhecimento, que muitas vezes a empresa nem recolhe, né? Sim, sim. Você já deve ter tido isso, passou por situações como essa, que às vezes a pessoa que comprou o produto pede o recolhimento, né? Se arrepende da compra, vai fazer a troca e a empresa, dependendo do custo do produto comprar, às vezes é um valor baixo, o transporte para o vendedor é mais caro do que o produto. Eles preferem deixar e mandar novamente um outro produto. Isso acontece muito com compra, quando é muito distância, internacional, etc. Nem há troca. E, assim, caso você perca esse prazo aí de sete dias, pode-se tentar um contato com o vendedor, muitas vezes, né? Aí já não fica mais regra, não é mais do Código de Defesa do Consumidor, esses sete dias, enfim, uma relação civil. De você tentar também a devolução, muitas vezes o vendedor vai aceitar, troca, dá um ressarcimento. Às vezes você consegue aí que o vendedor mesmo, passando esse prazo, receba o produto de volta, troca pra você. Então, sempre uma boa conversa, muitas vezes é melhor que uma boa demanda, né, Márcio? É, uma coisa que é bom a gente pontuar, hoje as plataformas cada vez mais, elas estão dando um prazo de devolução muito maior do que o próprio prazo previsto no Código de Defesa do Consumidor. A legislação, pra atrair. Então, existem plataformas, existem lojas online que estão oferecendo até 30 dias pra você devolver o produto. Então, não é porque você perdeu o prazo de sete dias, vai lá onde você comprou, confira se o prazo lá não tá mais dilatado, se a oferta não foi feita com prazo de 15, de 20 ou de 30 dias pra devolução. E aí, mesmo que tenha extrapolado os sete dias, que é a regra geral da legislação, de repente o site tá até como forma de atrair mais compradores, dedicando a essas pessoas um prazo maior pra eventual devolução do produto. Isso é importante. Na dúvida, consulte sempre o seu advogado de confiança. É, até porque, gente, independente se você devolver ou não o seu produto, tá? Existe hoje mecanismos pra você discutir isso judicialmente, na verdade, requerer o dinheiro que você pagou totalmente de volta, inclusive o que você gastou com o produto, porque o Código de Defesa do Consumidor prevê algumas regras, inversão do ano na prova, né, doutor Rodolfo? Muitas coisas favoráveis hoje ao próprio consumidor, pensando na dimensão desses mercados. O PROCON, né, Marcio, a gente sempre fala também um canal importante, né, às vezes até antes de judicializar, e também muitas vezes o produto, o meu valor virtual. O PROCON tem canal direto com esse commerce e muitas vezes consegue solucionar. É bem lembrado. Antes até de você procurar um advogado, você pode procurar um representante do PROCON na sua cidade, né, se não tiver, sempre tem na prefeitura mesmo aqui, em Penápolis, tem o bolso do PROCON, né, uma pessoa responsável. De repente o PROCON, até a empresa pra não se ver livre de multas, etc., que pode acontecer, ela pega e resolveu esse problema de uma forma administrativa sem precisar judicializar. É porque muitas dessas empresas, elas têm aquelas análises que você consegue pesquisar de reclamação. Então, quanto menos reclamação pra ela, é melhor na hora da venda, né, de você vai comprar um produto, você vai lá verificar, não reclame aqui, né, como que é aquela situação daquela empresa. Muito usado, né. Então, muitas vezes... Vale até uma consulta, né, vai comprar algum site que você não conhece, não é uma plataforma conhecida, veja se não tem reclamação online. Hoje, com um simples Google, né, um simples procurando Google, você já vai ver o quanto essa empresa tem de reclamação e elogios online, né. Exatamente, então tem vários canais, várias formas de se proteger, eventualmente precisar, judicializar, né, procure o seu advogado, mas tem o PROCON, tem pesquisas, façam, façam esses mecanismos e procure também, sempre resolver de forma amigável, que nesses tipos de casos é sempre o melhor caminho. Então, gente, mais um programa na lei, espero que vocês tenham gostado, aqueles que não estão inscritos no canal, se inscrevam, aqueles que gostaram, dá um joinha, dá um like, isso é muito importante pra essa informação chegar ao maior número de pessoas possíveis e certamente aí muitos consumidores desconhecem o quanto a lei os protege nesses casos de compra online e plataformas de e-commerce. Então, meu muito obrigado pela atenção e até uma próxima oportunidade. Um abraço. Um grande abraço a todos.